Olá, eu sou o Hugo, coordenador do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Unifafib. Gostaria de trazer para vocês um pouco mais sobre a infraestrutura do Unifafib em relação ao curso de Engenharia Civil e o que será proporcionado para vocês, futuros estudantes, nesses cinco anos de graduação. O curso de Engenharia Civil contempla uma ampla gama de laboratórios, desde laboratórios básicos a específicos. Temos laboratórios de Física, Maquetaria, diversos laboratórios de Informática em que softwares da Engenharia Civil são trabalhados, laboratório de Solos, laboratório de Hidráulica e Hidrologia, laboratório de Construção Civil em que vários experimentos da Engenharia Civil são executados, dando um aspecto mais prático para o curso. Estes laboratórios oferecem um ambiente rico em equipamentos e ferramentas e que proporciona uma base sólida de conhecimento para os engenheiros civis. Estamos ansiosos em recebê-los no Unifafib. Venham fazer parte do curso de Engenharia Civil. Vejo vocês em breve.